Agora sim, nesse outro vídeo eu falo sobre a questão do retorno de evangélicos para a Igreja Católica Romana Pois bem, eles saíram da Igreja Católica Romana porque não haviam compreendido o que a Igreja Católica Romana é Não compreenderam seus dogmas, sua tradição, não se entenderam ali dentro, ou seja, não tinham identidade ali Foram para as igrejas evangélicas e então perceberam que em uma determinada comunidade Houve conflitos, alguma coisa que a pessoa não concordou, realmente houve discordância, debate, alguma frustração, algum escândalo E a pessoa saiu dessa comunidade e foi para outra, porque você tem esse leque gigantesco, esse grande menu Escolha a Igreja de acordo com o seu gosto, porque elas estão aí, muitas delas, é assim que muitos pensam de verdade Para atender a demanda de mercado, e aí você vai para outra comunidade E quando você chega lá, a doutrina é diferente, a prática é diferente, o sistema de governo é diferente, tudo muda Pode, aquilo que não podia na outra, eu digo até que isso é morais O que não podia na outra, agora pode, depois em outra não pode mais E fica essa situação que a pessoa, quando ela está com sinceridade em querer realmente se sentir alguém Ou parte de algo maior, ou ter uma identidade sólida, um significado mais profundo na história Ela vai começar a perceber que você não tem isso de maneira tão evidente em muitas, mas em muitas comunidades evangélicas Porque muitos evangélicos tratam a igreja como se fosse a sua própria denominação que começou ali E não entendem todo esse tronco, toda essa raiz forte que é a igreja cristã Entende? Rejeitando então dois mil anos de história de interpretação bíblica e de teologia E por isso, não é, acaba a pessoa mais uma vez estando sem identidade Sem identidade, certo? Ela não consegue ter uma conexão com toda a história cristã Não consegue, não consegue, é uma coisa muito superficial Muito superficial E aí, por conta disso, essa pessoa que mais uma vez se encontra sem identidade Perdida nesse sentido, no seio de muitas comunidades Acaba por olhar para a igreja católica romana E o que ela vai ouvir de muitos católicos romanos Que aqui é a única igreja verdadeira Não é? A única igreja verdadeira Mas antes de chegar nesse ponto, de maneira um pouco mais específica Eu queria pontuar algumas das razões que tem causado esse fenômeno de retorno Para a igreja católica romana, certo? O primeiro ponto, eu já falei, que é a questão da falta de identidade Que existe no evangelicalismo Isso é um fator muito negativo Mas positivo para os católicos romanos Por quê? Porque quando evangélicos não estão Descobrem que falta identidade em suas comunidades Olhar para a igreja católica romana É realmente você ver uma instituição sólida Tradicional E que pode dar essa identidade àquelas pessoas Esse significado histórico Então isso é realmente Um argumento que para eles é positivo Então, olhando para as igrejas evangélicas e a igreja católica romana Em termos de antiguidade, de tradição Não tem como comparar E aí a pessoa retorna Buscando identidade A outra questão então É porque os católicos romanos Eles realmente batem muito nessa tecla da tradição Nós temos tradição E aí vão citar a patrística E para muitos evangélicos Eles acabam fazendo esse tipo de link Porque é isso que é dito para eles Ora, a patrística Os pais da igreja Os períodos dos pais da igreja Os pais apostólicos Os pais apologéticos E assim por diante Você tem Então a patrística Como sendo a tradição inicial Forte da igreja Aqueles teólogos primeiros Que, digamos assim Organizaram a doutrina cristã Que eram falhos Então eles não são Não podem ser vistos como sendo infalíveis Como se faz Praticamente no católico romano Para mim como um protestante reformado Eu não abandono de forma nenhuma tradição Eu a respeito e a amo Mas ela não é infalível Infalível para mim é a palavra de Deus Certo? A escritura sagrada E o que acontece? O evangélico que está então sem identidade Quando é confrontado com a tradição Com o argumento da tradição Pensa Ora, de fato Os pais da igreja estavam mais próximos dos apóstolos Logo, eu não posso entender Que o que eles ensinavam Era algo diferente dos apóstolos Logo, na patrística Eu encontro fidelidade As verdadeiras raízes cristãs Entende? E aí, pensando nesse argumento Que é Que tem verdade Não é? Mas não de maneira plena Não de maneira completa O evangélico que não tem Essa estrutura Que não tem esse conhecimento Ele se sente seduzido por isso Porque realmente é bem sedutor Você olhar para a patrística Nossa Olha a comparação, cara Pais da igreja Segundo século Terceiro século Quarto século Conselhos ecumênicos Olhamos para Igrejas evangélicas A minha comunidade Começou há 50 anos E você está entendendo O peso da tradição? É esse, cara O peso da tradição Então esse é um dos pontos também E aqui Eu termino esse vídeo Com um ponto Que eu tenho visto Como sendo Mais central Que tem sido usado Para também alcançar Aqueles outros que eu falei Não é? Que é a questão Do crescimento Do conservadorismo político No Brasil Certo? Eu sou um conservador Como cristão Eu entendo que é coerente Que eu seja um conservador Eu não vejo coerência Em cristãos Serem progressistas Por exemplo Não estou dizendo que Só existe uma maneira De você ser conservador Não Mas Para mim É completamente incoerente A questão Do progressismo Tudo que tem a ver com isso Com o marxismo Com essas revoluções Isso está fora Completamente fora Dos princípios cristãos Acabou Então para mim Não tem sentido Eu sei que embora Existam vários cristãos Aqui no Brasil Que se declarem Até de esquerda Que votam em candidatos Em partidos Que apoiam essas pautas Eles fazem isso Ou porque não são cristãos De fato Ou porque são Muito ignorantes Acerca de política De história De agendas políticas Infelizmente Isso acontece Lamentavelmente acontece Mas não é coerente Certo? Não é coerente Nem um pouco É muito contraditório Na verdade Mas O que acontece Esse crescimento Considerável Do conservadorismo político Aquilo que nós chamamos De direita De verdade Aqui no Brasil Traz consigo Não somente O debate político Não é Não apenas Provoca no povo Digamos assim Consciência política Consciência moral Por exemplo Não somente isso Mas Mas esse conservadorismo Que tem crescido Também é proselitista A maioria dos conservadores Intelectuais do Brasil Os que são Digamos assim Influenciadores No Brasil Não é Dos quais eu Me aproveito também Aprendo muito Não é Tantos Tantos filósofos E tudo mais Eles são proselitistas Não é boa parte deles Eles estão falando Sobre política Sobre conservadorismo Sobre preservação De bons costumes De família Estado Igreja E necessariamente Nesse discurso Conservador Em pró da família Da vida E etc Contra o marxismo E as revoluções Eles vão Muitas vezes Realmente usar disso Para puxar a sardinha Para a igreja católica romana Isso tem acontecido muito E eu falo isso Por experiência própria Porque quando Eu tive A situação Do contexto político 2018 Numa conversa Sobre política Do nada O católico romano Que era um pouco Mais estudioso Conhece um pouco Mais a própria tradição Do nada Chegou e falou Olha Porque eu sei Tenho certeza Que a igreja católica romana É a única igreja verdadeira E até me perguntou Você já leu o livro Todos os caminhos levam a Roma? Então tipo assim Eu fiquei É sério Vamos entrar nesse assunto agora Porque Vocês sabem que eu sou um pastor Então Vamos entrar nesse assunto E então Entramos no assunto Começamos a falar Sobre tradição Sobre patrística E por fim Ele não conseguiu me convencer Que eu não sou católico Não conseguiu me convencer Que eu não sou católico Porque ele me convidou Para poder voltar Para a nave mãe E eu falei Eu nunca saí Da nave mãe Eu nunca saí Da igreja católica Eu não sou católico romano Eu não faço parte Da igreja de Roma Mas eu nunca saí Da igreja católica Que é a única igreja de Cristo Que não está presa Em um templo Não tem sede Em Roma O conceito É muito mais amplo E não dá Para você realmente Usar o termo Para aprisionar O pensamento Do que é a igreja católica Em uma sede Não é ligada A um bispo específico Como se fosse Sucessor de São Pedro Isso aí É a forção de barra Da teologia de vocês Isso não é Não corresponde à realidade Se vocês pensam assim Beleza Eu não penso Acabou Mas aconteceu isso E eu pude perceber o seguinte Que no crescimento Do conservadorismo Também vem Esse proselitismo E muitos Conservadores brasileiros Muitos cristãos Evangélicos Que tem abraçado De fato Agora com mais Consciência política Eles tem ouvido Esses argumentos Desses proponentes Da direita Do conservadorismo Que são muitas vezes Católicos romanos E eles ouvem falar Justamente sobre isso Fazendo esse link Inclusive Há quem diga Já Tem canais no YouTube Que já falam sobre isso Que se você não for Católico romano Você não é conservador De verdade Você está entendendo a situação Então existe proselitismo Também Existe proselitismo Também Certo Eu estou aqui pra dizer Pra quem se interessa Em compreender Um pouco mais Do conservadorismo Sem necessariamente Ser ao mesmo tempo Conservadorismo Católico romano Existe Uma alternativa Com certeza Tá bom A tradição Reformada Ela não só toca Na questão da soteriologia Como alguns acabam pensando Não é Ela não só trata Sobre a questão Da doutrina aplicada A igreja Mas tudo O que nós compreendemos Como cosmovisão Reformada Bíblica Cristã Se aplica A vida No culto Da igreja Não é A vida familiar Não é A vida na sociedade E aí você vai pegar Entretenimento Lazer Tudo Cara Sociedade Esportes Obras sociais Não é Política Política Então existe uma tradição Política Reformada E a tradição Política Reformada É Absolutamente Antirevolucionária Tá Então se você está se sentindo Inclinado Digamos assim A um retorno Ao catolicismo romano Porque você é um conservador E você percebe coerência Nos argumentos De muitos desses filósofos E líderes católicos Defendendo o conservadorismo Dos quais eu concordo muito Com certeza Também sou conservador Eu quero Eu quero Deixar essa Essa possibilidade Para você Conhecer a tradição Política Reformada Tá bom Há muita riqueza E você não precisa Deixar de ser protestante Não é Para se tornar um conservador Tá bom O argumento De que protestante Por si só O protestantismo em si É revolucionário Não é É um argumento Digamos assim Falacioso Falacioso É mentira Simples assim Tá bom Eu sou protestante Reformado E eu sou completamente Antirevolucionário Tá certo Então Terminando esse vídeo aqui